Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Grava bem esse nome Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca de cima Eu tô louco, eu tô louco Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão O Nato já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar Pumba balança e você não consegue mais parar Pumba balança e você não consegue controlar O Nato já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar Pumba balança e você não consegue mais parar Pumba balança e você não consegue controlar Eu sempre adoro um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adoro um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão O Nato já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar Com uma balança e você não consegue mais parar Com uma balança e você não consegue controlar Com uma balança e você não consegue mais parar Com uma balança e você não consegue controlar Com uma balança e você não consegue mais parar Vai, vai, vai Vai, vem sentar pro pai Vai, vai, vai Vai, vem sentar pro pai Vai, vai Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na teca Vai, vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na teca Vai, vai Vai subter pro pai Vai pra ela Vai descer na teca Vai chutar, jacaré que te mandou E vai mandar pra ela, vai descer pra teca Vai chutar pra teca É o jacaré, jacaré Lima tenso, noite bela, ela toda cinderela Se pá, eu vou enguiçar Jacaré manda pra ela, hoje nada me erra Tô pronto pra catucar Menina da boca de mel Onde cê tá? Cade vou, caí, pina e toma Cade vou, caí, pina e toma Eu vou te empurrar Cade vou, caí, pina e toma Cade vou, caí, pina e toma Eu vou te empurrar Cade vou, caí, pina e toma Cade vou, caí, pina e toma Eu vou te empurrar Cade vou, caí, pina e toma Pede boca, empina e toma Que que eu vou te tomar Prima tenso, noite bela Ela toda cinderela Samba, eu vou enguixar Eu vou enguixar Te darema na parela Voz de nada me erra Pronto pra cá tu querra Pronto pra cantar Menina da boca é esmerda Onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede por caipina e toma, pede por caipina e toma E que eu vou te tuar